para mais um vídeo aqui no canal galera eu tô aqui na minha conta principal do black clover e bom eu vou usar uma coisa aqui que talvez alguns não saibam né que é uma forma da gente conseguir evoluir os personagens né eu não consegui pegar o personagem que eu queria a quantidade de personagens que eu queria mas graças a isso aqui a gente consegue mesmo não pegando todos os personagens e tal com isso a gente consegue evoluir por exemplo não consegui pegar o meu rei mago né não consegui deixar ele cinco estrelas e cinco estrelas quando a gente ganha aqui a passiva não é o nível 2 da passiva dele aqui para potencializar o nível 2 de passiva dele ele volta ao tempo com 100% da vida e não 50% como é do nível 2 então né acho que as passivas são muito boas ué cadê o yuno clover né então vamos lá é aqui tá rolando esse evento aqui do belgigas né ele já é a segunda vez que ele vem para cá então ele vem de tempos em tempo se não me engano uma vez por mês ou duas vezes por mês eu não sei mas ele vai vim tá na versão coreana ele vem na versão japonesa né ele vem também então é então é sempre que ele vai vim o betel gigas e depois que você completa algumas partes é ele tá bastante premium bastante prêmio mesmo tipo aqui ele já dá quase 40 por partida né então todo dia você vai pegar 120 não quase 120 aqui você já pega muito mal você já pega 120 todo dia né então em cinco dias você já pega aí o prêmio que você quer tá que aqui em centro de troca você pode trocar aqui pela peça de mago versátil tá essa peça de mago você consegue evoluir qualquer personagem ela é tipo um coringa né então vale muito a pena e eu vou pegar aqui eu não passei a sete ainda porque sei lá vai dar uma dor de cabeça vou ter que mexer no time e quanto mais rápido melhor para mim então eu tô aqui na parte 6 eu não determinei a parte 6 aqui ó 40 aí vou fazer mais um aqui 42 40 de novo tá mas foi suficiente para gente pegar os 500 pontos e a gente vai comprar essa peça aqui vamos comprar ela pronto compramos ela já sobrou aqui uma graninha aqui para a gente gastar aqui e aí amanhã eu volto de novo que ainda tem quatro dias entendeu tem quatro dias aí para eu pegar só que aí eu já comprei né não pode comprar duas vezes mas já juntaria para o próximo nível né já juntaria para o próximo nível aí eu venho aqui no meu personagem aí eu venho aqui no meu personagem então com isso é mesmo que você pegue só uma cópia de um personagem se você só focar nele você vai conseguir evoluir ele para cinco estrelas tá é certo que você vai conseguir evoluir para cinco estrelas por conta disso tá sem contar que além disso né você pega aqui também ó tá você pega um aqui todo mês e tal daqui a dois dias eu vou pegar de novo daqui a dois dias eu vou pegar mais um ó e vou jogar aí já vou guardar né para algum outro personagem que eu vá precisar tipo um black astra se eu não conseguir pegar várias cópias dele pelo menos eu tenho isso aqui então vamos lá aqui ó com isso já liberou aqui o potencializar ó eu seleciono pronto viu já tá evoluído aí ó com a passiva aumentou três de velocidade eu queria evoluir o bonitão aqui mas não dá o e ele aqui tá evoluído 120 de velocidade e enquanto o o coisa também tem a mesma velocidade mas ele solta duas estrelas aí agora eu tô evoluindo aqui o foi goleão vermelhão tô evoluindo ele passando aqui o vínculo dele aí eu tô aproveitando pra fazer isso e tô aproveitando pra 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 como é a palavra pra pra aumentar o nível aqui da da cidade ó nível 1 eu vou ganhar 300 cristais né e já vou liberar o negócio da loja que eu preciso já posso fazer esse nível 2 não nível 2 não nível 2 difícil ó poxa ué o que aconteceu? eu podia fazer deixa eu aumentar deixa eu aumentar então o nível aqui pronto agora vai que estranho vou fazer 39 aqui ah tá lembrei vamos usar isso aqui coloca essas 39 aqui e pronto agora é só esperar uma hora e 17 minutos enquanto isso eu posso estar fazendo outras coisas aqui ó ligar desafio limitado a incursão incursão de tempo que isso olha aqui uma página de habilidade aleatória pode vir um um bom pra gente ou pode não vir né mas é isso até a próxima galera tchau